Atenção, vejam irmãos, Vaticano na manhã deste dia 23, a Santa Sé informou que o Papa Francisco sofreu um forte resfriado, que impediu de cumprir toda a sua agenda. O Papa Francisco tinha um compromisso agendado para hoje, entre eles, algumas reuniões privadas e três audiências com diferentes delegações. Embora tenha participado destes encontros, por causa de um resfriado, o Santo Padre optou por entregar o discurso preparado, diz um e-mail da sala de imprensa da Santa Sé. Por isso, o Papa não leu em voz alta o que havia preparado para um encontro com a delegação dos monges, os monges da Igreja Ortodoxa Oriental. Ele também não pôde dirigir suas palavras à delegação de sociedade Max Planck. Apesar do resfriado, o Papa Francisco manteve seu encontro com o prefeito do Dicastério, para a causa dos santos, cardeal Marcelo Semerano. A Santa Sé não confirmou se o Papa recebeu o diretor executivo do Programa Mundial de Alimentos, David. Ele também tinha previsto a receber e o padre e teólogo espanhol, ex-líder do Movimento Comunhão e Libertação, Padre Júlio e o Padre Pasquale. Durante a missa da quarta-feira de cinzas, lembrada em Roma, ontem, dia 22, foi possível perceber os sintomas fortes do resfriado do Papa, confirmado pela Santa Sé na manhã de hoje. Oremos pela nossa Igreja e pelo Santo Padre o Papa Francisco. Legenda Adriana Zanotto